Fala Nação Tricolor, fala Tricolindos e Tricolindas, fala torcedor e torcedora. Bom, além do Bahia ter perdido o jogo para o time do GQ, lembrando sempre gente que o Bahia jogou com o time de 20, jogador de 16 anos, tinha em campo, como por exemplo o Roger Gabriel. Então assim, nada de terra arrasada, a gente fica chateado, mas não é motivo para desespero, não se esqueçam que esse não é o time do Bahia da temporada. O time do Bahia está lá em Manchester e precisaram colocar um outro time aqui, um time sub-20, time mesclado, mas o fato é que o Bahia perdeu, não é terra arrasada. Só que tivemos alguns problemas sérios na Fonte Nova, após o jogo e vou trazer também para vocês aqui entrevista coletiva dos jogadores que participaram da partida. A gente vai ter que falar de algo que realmente é doloroso, eu como baiano, sou teropolitano, local onde tem mais negros aqui no Brasil, e ter que ter o desprazer de falar sobre um ato, a vítima denunciou um ato racista lá na Fonte Nova. A gente vai falar sobre isso, o Bahia se posicionou, parece que as pessoas que foram acusadas foram detidas, e eu vou trazer aqui para vocês o que o Bahia colocou nas suas redes sociais, infelizmente a gente tem que falar sobre isso, ainda é chato, doloroso, e principalmente quando acontece aqui na nossa terra, o nosso país, que é a Bahia, aqui em Salvador. Então, vamos falar também sobre um caso grave, que é sobre Diego Rosa, gente. A gente não pode largar a mão desse jogador, a gente não pode abandonar esse atleta e essa pessoa Diego Rosa, independente de ser jogador ou não, essa pessoa, esse ser humano Diego Rosa. Diego Rosa está passando por problemas, o jogador foi substituído, ele está tentando dar a volta por cima, percebe-se que ele está lutando, tentando, mas ele não está conseguindo resistir à pressão, ele precisa ser ajudado, o Bahia precisa ajudar esse rapaz, a família precisa ajudar, se eu puder ajudar, eu também vou ajudar, porque problema de ansiedade e depressão é algo muito sério, é algo muito sério. Eu já tive caso desse na família, eu trabalho em hospital, eu sei que as coisas, elas podem tomar proporções enormes, terríveis, e vou colocar aqui para vocês o que o jogador colocou nas suas redes sociais, após acabar a partida, e você percebe que ele está em um momento, sabe, em um momento de perigo, ele está em um momento de perigo, é preciso ser ajudado. Esse ser humano, não vou nem falar atleta, esse ser humano, ele precisa de ajuda, assim como várias e várias outras pessoas que sofrem com esse problema de depressão, a gente vai falar mais sobre isso também no vídeo de agora, tá certo? E também vou colocar a entrevista coletiva dos jogadores após a partida, tudo isso nesse vídeo. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos, aqui é o canal, eu estou com sono, não sei lá, duas e meia da manhã, antes de mais nada, sejam todos bem-vindos, aqui é o canal, o canal Tom Bahia, o canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas vem cá, você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo, aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, eu te peço aquele favor que não custa nada, chega aqui assim desse lado, deixa o like no vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua para todos os Tricolores, todos os Tricolores espalhados por esse mundo aí afora. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor Tricolor, para você, torcedora Tricolinda. É isso mesmo que você ouviu, são duas e meia da manhã, estou gravando esse vídeo aqui, agora, mas é isso, faz parte. Bom, galera, eu quero começar esse vídeo trazendo, olha, quase saiu uma besteira aí, viu, trazendo aqui para vocês a coletiva dos jogadores pós-jogo, pós-partida, pós-dessa derrota. Caio, boa noite. Primeiramente, queria a sua opinião sobre essa estreia, estreia curta aí, 45 minutos, mas muito bom, né, depois de um tempo já no Bahia se recuperando de lesão. Faz um resumo da sua estreia para a gente. Boa noite, eu acho que esse momento para mim foi muito difícil, né, porque eu fiquei muito tempo parado, e voltar nesse jogo do Bahia foi muito importante para mim, claro, mas tem que ter uma moderada carga ali de minutagem, né, porque eu fiquei muito tempo parado e aí pode ter outros riscos de lesão. Fiquei muito feliz pela minha volta, né, mais feliz pelo resultado, mas creio que amanhã a gente já vai estar focado no jogo de domingo, e aí para fazer um grande resultado lá. Caio, como um dos jogadores mais experientes, talvez, em relação à sua vivência no futebol, né, foi para a Manchester também trabalhar nesses últimos dias e semanas, já tem toda a vivência no Grupo City também, e também na sua carreira como jogador, mesmo que você seja tão novo. Como é que você carrega essa responsabilidade também com o Adriel e outros jogadores que também são mais experientes nesse plantel, para que domingo contra o Atlético Alagoinhas, lá em Alagoinhas, seja diferente? Então, eu, Adriel ali, Diego, Marcos Vitor, com o Adler, a gente tenta liderar os necks da base, né, porque é uma sobrecarga muito grande, né, porque eles nunca vivenciaram isso, mas a gente tenta deixar eles tranquilos no jogo, né, a gente sabe que a gente teve poucos dias de treino, né, para poder se entrosar, eu acho que a gente fez uma boa partida, cara, a gente fez uma boa partida, tentamos, lutamos, mas o gol, infelizmente, não saiu, mas, como eu falei, é a gente chegar amanhã para treinar, é conversar bastante para a gente poder se entrosar mais ainda, para chegar no jogo de domingo, a gente está bem capacitado para fazer um resultado positivo. Caio, boa noite, você que também teve pouco tempo com o grupo lá em Manchester, né, que teve que voltar para o Brasil para entregar ao time que vai jogar o Baiano hoje, qual foi a sua primeira observação da estrutura do City, em relação, mesmo você vai fazendo parte do grupo, como é que foi esse impacto com essa pré-temporada lá? Então, esse tempo que eu tive lá foi muito importante para mim, né, que eu fiquei muito tempo parado, como eu falei, e estar perto ali do grupo foi muito importante, para mim ter a confiança do treinador, ter a confiança do grupo, para voltar aqui e jogar esses 45 minutos, que foi importante para mim, e creio que agora no jogo de domingo eu vou ter um pouco mais de minutagem para poder ajudar o Bahia. Caio, você fala de minutagem, tirando o resultado, como aproveitar a chance do jogo de hoje e do jogo de domingo para poder ganhar aí, quem sabe botar uma pulga atrás da orelha ali de Rogério Senna para poder ganhar espaço do time durante a temporada? Então, eu creio que no jogo de domingo eu vou ter mais um pouco de oportunidade, mais um pouco de minutagem, né, desculpa, e sobre botar uma pulga na orelha do Rogério, botar uma pulga ali atrás da orelha do Rogério, eu acho que eu deixo para ele, né, eu priorizo mais fazer minha parte dentro de campo, e a partir deste campo eu acho que quem vai resolver é você. Obrigado. Obrigado, Caio. Roger, Roger, boa noite, como é que foi estrear hoje na Ponte Nova, com quase 12 mil pessoas, estrear com derrota, infelizmente, mas queria que você avaliasse sua performance no campo, e infelizmente com uma derrota em casa. Foi uma experiência muito importante na minha vida, e eu acho que foi o jogo mais importante desde que eu comecei a jogar futebol. Infelizmente, saímos com a derrota, com o Goste Amargo no jogo, mas cabeça erguida, sabemos que fizemos um bom jogo, os caras tiveram uma chance, deram um gol, não matou o jogo. Porém, treinar agora, trabalhar para o próximo jogo no domingo, e sair com estressos. Roger, eu queria justamente falar sobre isso, né, faltou um pouco mais de inspiração ali no último texto, o que é que você acha que faltou ali para o Bahia conseguir empatar o jogo e até virar mesmo? Acertar mais. Chegamos no último texto, não acertamos os cruzamentos, as finalizações, infelizmente, resultou na derrota de hoje. Porém, agora é só treinar, como eu disse, para o próximo jogo, a gente acertar o que a gente vai hoje. Roger, apesar da corpidade, como motivar seus companheiros para poder virar o jogo no próximo domingo? Não deixar se abalar muito pelo placar de hoje. Sei que vai ter comentários xingando a gente, falando. Só ter a cabeça no lugar, continuar treinando, que eu sei que a equipe é boa, e se a gente continuar treinando e fazendo o que a gente está fazendo, eu sei o que é isso. Obrigado, Roger. Parabéns pelo treino de uso com o jogador do Bahia aqui em campo. Como é ter estreado em casa, infelizmente com derrota, mas como é que é jogar aqui hoje, diante de quase 12 mil pessoas no seu estreito? Boa noite. Para mim, é gratificante de mais tarde. Eu moro com esse perigo, trabalhei muito. Alguém ia se jogar, mas me disse que eu procuro sugar bastante de informações, tanto do Bahia, do Danilo, e da chegada do Soares também. Eu agradeço bastante para essa minha estreia. Não foi o que eu esperava, eu esperava o primeiro ponto, quando eu ganhei, eu não ganhei. Mas fico feliz com o que eu esperava. Mas agora é focar no jogo, agora fora de casa. Bastante são os detalhes. Acho que com certeza a gente pode ir em todas as condições de sair de lá, do primeiro ponto. Gabriel, como é que esse contato com a garotada da base, esse convívio com você, com o Marcos Feito e o outro com a liderança, como é que você vê se você convive com a garotada da orientação para poder ter uma vantagem desse trabalho aqui no final? A questão da convivência não foi muito difícil. Querendo ou não, ali, tem esse primeiro anseio de estar no profissional. E ter a gente ali fazendo parte desse elenco, desse grupo, acho que condicionalizou mais. A gente tenta passar o máximo de coisas que não são muitas, porque a gente também é moleque, querendo ou não. Mas a gente tenta passar o que a gente aprendeu, o que a gente está aprendendo no dia a dia com o pessoal aqui também. Eu, particularmente, não sou um cara de tantas experiências assim, mas o que eu tenho, eu tentei passar tranquilidade, a questão da personalidade. Eu acho que a gente conseguiu mostrar isso. A gente tem bastante personalidade. Infelizmente, não condiz com o jogo que a gente fez, não condiz com o elenco, com o técnico que a gente tem. Fizeram uma copinha também que não condiz também com o elenco, mas eu acho que o próximo jogo a gente vai estar bem mais lento. Adriano, eu queria que você pudesse contar com o que está sendo essa experiência com o técnico Rogério Ferreira. E qual é a convivência dele com o técnico que ele fala para você, com os seus jogadores. Foi interessante se você pudesse contar com o técnico. Bom, eu estou aprendendo desse contínuo com ele, com o técnico que ele. Nesses poucos dias, ele passou bastante segurança. Bastante inteligente também. Hoje, não foi do jeito que a gente esperava. Então, não tem com o Pabllo, não tem com o fulano, não tem com o fulano. Acho que foi só o detalhe mesmo. Mas o pessoal já é excepcional, grande técnico. Tem tudo para alguns anos aí, para a nova equipe. Então, eu estava com isso. Adriano, você que é o colega do Diego Rosa, jogou com ele no Grêmio e tudo mais. Eu imagino que ele esteja passando por um momento difícil, foi vaiado hoje e tudo mais. E postou no Instagram que não jogava mais, né? Porque hoje foi o último jogo dele com o jogador. Como é que você, um cara que, parceiro dele, pode agregar nesse momento de dificuldade do atleta? Eu não vi, estou sabendo agora que isso está passando. Mas acho que a gente vai procurar ajudar da melhor forma. Isso vai ser resolvido internamente também. Tem uns profissionais capacitados para isso, tem psicólogos. Então, ele vai resolver isso. Isso é só uma questão de momento mesmo. Querendo ou não, é difícil o jogo aqui. A torcida é forte, a camisa é pesada. Tem história para caramba. Então, isso é de se relevar, isso é de se respeitar também a cobrança. Então, é normal. Tanto como fosse ele, eu acho também, em momentos, a partir dali, tem momentos que a gente tem que aparecer. Então, eu acho que também passa um pouco da gente também. E eu assumo essa responsabilidade também de não ter aparecido na hora certa. Então, a gente vai para casa, fica se plantando na cabeça, mas no outro dia a gente tem que levantar, dar o melhor. E é isso. Não vai ser nada de mais para voltar. Valeu, Adrião. Valeu, Adrião. Tá aí, galera. Falando sobre Diego Rosa. E já pegando o gancho aqui de Diego Rosa, eu vou colocar para vocês aqui o Instagram de Diego Rosa, para vocês entenderem mais ou menos o que está acontecendo. Aqui é a página dele do Instagram, certo? Ele simplesmente apagou todas as fotos, todas as publicações. Tem essa aqui, olha para aqui. Ele colocando chorando. Só que tem uma outra também que ele apagou. Tem essa aí chorando. Só que tem uma outra que ele apagou, só que eu fiz o print. E vou trazer aqui para vocês onde ele fala exatamente que não vai mais jogar. Inclusive, eu coloquei. Diego Rosa foi substituído e recebeu vai junto com aplausos. Agora, há pouco fez essa postagem na sua rede social. Infelizmente, o futebol requer de quem quer jogar em alto nível e em time de massa um preparo psicológico muito forte. E aqui no Bahia, a cobrança é forte por parte da torcida que às vezes exagera. Enfim, tomara que o Diego Rosa fique bem e veja o que quer de verdade para a sua carreira. Aqui é o que ele escreveu. Vem me informar que hoje foi meu último jogo como jogador. É muito claro, está aqui. O Diego Rosa, está vendo? Está na conta dele, ele apagou, mas está aí. É muito claro para mim que o jogador está passando por problemas psicológicos, problemas de ansiedade, problemas de até pode ser uma depressão. E isso não é brincadeira, gente. A gente teve um caso há pouco tempo de um influenciador que perdeu a vida, que não está mais aqui por causa desses problemas aí. Então, é algo que precisa ser tratado de forma séria e urgente. O jogador precisa ser afastado e precisa ser tratado. Ele precisa ser tratado, precisa de paz na cabeça dele. A família, os amigos têm que estar próximos. E agora, para finalizar, eu quero trazer para vocês aqui isso aqui que eu realmente não queria ter que falar, mas a gente precisa pontuar e precisa cobrar das autoridades. Esporte como Bahia vem a público repudiar episódio lamentável contra a fotógrafa Maurícia da Mata, da Federação Baiana de Futebol, durante o jogo desta noite. Ela, que também prestou serviço à Bahia, foi algo de injúria racial enquanto exercia sua profissão na beira do gramado. Acionada, a Polícia Militar conduziu os dois torcedores acusados à delegacia do estádio e foi realizado o boletim de ocorrência. Toda a nossa solidariedade à Maurícia, ao tempo que cobramos respostas à altura da gravidade do assunto e reiteramos o compromisso na luta contra qualquer tipo de discriminação. Então, está aí o Bahia se posicionando e se realmente forem culpados, que paguem. Não estou aqui para julgar ninguém, mas se for culpado, que pague. Não tem como a gente tolerar injúria racial, principalmente aqui na nossa terra. Principalmente, local nenhum já não é aceitável, principalmente aqui. Então, se eles forem culpados, que eles paguem pelo que eles fizeram. É isso, nação. Vou finalizar por aqui. Forte abraço. Fui. Forte abraço.